Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deus de Watari e os personagens do jogo Lego Seus Anéis Vamos dar uma olhada aqui, ainda tem mais dois em Malfand aqui, tem o Erold da Segunda Era que eu tava falando Que é o mais jovem, e aqui tem o Bilbo Bolseiro, o Bilbo Bolseiro Acho que mais jovem né, do que o que eu tenho lá, que é o Bilbo Bolseiro Velhinho Vamos definir o destino aqui, tô aqui em Valfenda tá Cadê? Vamos seguir aqui e encontrar o Bilbo Aqui no começo aí do Senhor dos Anéis, ele entrega o anel pro Frodo E ele vem aqui pra Valfenda descansar né Passar a velhice E aí depois ele começa a envelhecer muito rápido, olha ele aqui Bilbo Bolseiro, custa 125 mil Tá aí o protagonista do Hobbit, que é um Hobbit muito melhor do que o Frodo Eu particularmente detesto o Frodo velho Acho ele muito chorão É verdade, acho ele muito chorão Cadê? Vamos achar um lugar aqui com a câmera meio fechada Aí a gente consegue Nossa Vou ver melhor Aí aqui tá bom Ah, não tem luz Aí, aqui tá bom Tá ótimo Tem aqui o... Mano, agora eu tô nessa vibe aí de abrir sempre o inventário das armas em vez de... Em vez de puxar os personagens, velho Que loucura, que absurdo Bom, já tinha esse Bilbo velho aqui né Bem velhinho, tá vendo? Esse aqui é quando ele tá indo embora pra... Indo embora da Terra-média né No final do Senhor dos Anéis A gente vê esse Bilbo bem velhinho Ó lá, de novo eu fiz Caraca, meu irmão E aí tem o Bilbo Bolseiro, que é esse aqui ó Ó, ele tá bem mais, né Esse aqui tá meio cansadão Mas esse aqui é o Bilbo que a gente gosta né Ó lá Só o cabelinho dele que tá um pouco mais cinzento Mas é o mesmíssimo personagem que a gente joga no Hobbit né Com um pouquinho mais de ruga na cara talvez Muito legal Bom, ele fica ali com a ferroada né, naturalmente E ele meio desajeitado, ó lá Que legal Ó, esse aqui o velho já é mais Loucão, ó Esse aqui o Hobbit Bilbo é meio Desajeitadão, que legal Bacana Comenta aí o que você achou do Bilbo Bolseiro E fica ligeiro aí no Desdatar E daqui a pouco a gente volta com mais vídeos da Terra-média de Senhor dos Anéis Se você ainda não é inscrito no canal Conheça lá o Desdatar e se curtir Fica à vontade aí pra se inscrever, valeu? Um abraço e até o próximo vídeo